Oi gente, chega de vídeos de chororô né? Ai meu corpo tá exausto de tanto chorar Hoje a gente vai voltar a falar da coleção Show de Charme Lembra do primeiro vídeo? Ah, e se você não conferiu o vídeo da primeira Barbie dessa coleção que a gente mostrou aqui no canal Tá aqui nos cards pra olhar todos os detalhes Hoje então vamos pra nossa segunda linda e maravilhosa Ai que gostoso né? Vem comigo nesse vídeo, vem! Tonses, algumas coisas parecidas, outras nem tanto Então vamos dar uma olhadinha bem caprichada nesta deusa Eu não sei, você que brincou com ela, você que teve bastante experiência com a coleção Show de Charme Diz aí pra mim o que você acha das referências desse vestido Me lembra, o Chiquito falou uma coisa e eu fiquei com isso na cabeça assim, sabe? Ela tem uma referência indiana aqui, não tem? Hum, o que você me diz? Eu acho que sim, tá? Eu acho que o Chiquito tem razão em dizer isso Tem bastante brilho, bastante informação E, ó, linda, tá? Vamos dar aquele confere nesta maravilhosa O Gás, tá ouvindo? Gente, parece uma sina Se não é os cachorros da rua latindo, é o Caminhão do Gás Ele ainda dá uma buzinadinha Chogou o Gás Tá, mas enfim, é isso, tem Caminhão do Gás A maquiagem dela é diferente da Barbie que a gente... A primeira Barbie que a gente viu da coleção Ela tem uma sombra... Você pode dizer que é meio amarelada Eu digo que é dourada, assim Ai, não sei também, tá? É complexa essa sombra Pra gente dizer a tonalidade exatamente dela Mas é mais pro amarelo mesmo Tem... não é tão metalizado assim, né? Tão... é... brilhoso, assim, pra gente chamar de dourado Mas... dá uma puxadinha Ela tem o batom um pouco mais... é... discreto do que a Barbie anterior Também Mas, assim como a anterior, as joias dela são de prata Então ela tem par de brincos e o anel de prata Lindo! Nenhuma das três tem colar Embora dava pra botar um colarzinho aqui, né? Você não acha? Ai, eu super acredito na força do colar nessa coleção Porque elas tem o peito, assim, mais exposto Enfim, ia ficar bem lindo Mas tá, não tem, não tem, é isso O cabelo dela é um pouco diferente E eu vou te explicar por quê Na Barbie anterior Ela tinha uma mecha Bem definida Essa, ela tem várias mechas Putz, como eu queria que desse pra... Ó, o caminhão do gás tá chegando mais perto Aqui, ó Olha ali Aqui dá pra ver bem Acho que dá São várias mechas espalhadas branco, ó Aqui a gente consegue ver uma bem certinho Tá vendo? Aqui tem... Aqui já é mais amarelo Depois vem mais branco Então é bem mais espalhado Bem espalhadinho mesmo Ai, é muito lindo este cabelo, tá? Maravilhoso E ela tem... Ah! Outra coisa, né? Espera, deixa eu arrumar a luz É isso, bate na câmera Tá tudo bagunçado Essa é a única que tem franja As outras duas não tem Então só essa aqui mesmo A roupa é bem legal, tá? Eu acho que... Já comentei sobre isso Tem Barbies que a gente vê em imagens Ela é bonita E a gente vê ao vivo Ela é mais bonita Outras a gente vê... Outras a gente vê ao vivo E as imagens são mais legais, assim Enfim, existe esse Paranauê Esse vestido, eu acho ele mais bonito Ao vivo Bem mais bonito Ele é bem lindão Então, ela tem essa estola Gigante, olha só Vai até a barra do vestido A gente passa pelos ombros Mas ele é preso no próprio vestido Tá vendo? Então aqui ele tem ombro... Não tem ombro Não tem essa alça do vestido Então tem esse detalhe dourado Formando essa alça aqui nesse braço O detalhe dourado vai pra parte de trás O vestido fecha com velcro E na parte da frente já é o rosa Com essa estampa em dourado Essa estampa que também remete muito a uma coisa indiana Então ela tá presente aqui nessa parte do vestido Na saia do vestido E nessa estola também Na parte da saia existem duas camadas Essa primeira que tem uma transparência E tem essas aplicações em dourado É muito bonito Tanto na parte de trás como na parte da frente A barra também é dourada Então tem esse detalhe Que dá bastante beleza assim pro vestido E tem essa segunda camada Também com a barra dourada Você tá lembrando de alguma Barbie Que usou esse tipo de material no vestido E a mesma cor? Né? Tão lembrados? A Barbie Noite de Sonhos Tem o mesmo material Igualzinho, igualzinho, igualzinho Inclusive a mesma cor O sapato é dourado Olha só É um escarpão dourado Que super combina com o vestido dela Bem lindão Fica muito maravilhoso O tom de pele dela é o mesmo que o da outra Barbie Que a gente já viu da mesma coleção É o mesmo tom Exatamente o mesmo E tinha mais uma coisa que eu queria falar dela Que era a Barbie Ah, ou era uma coisa importante, sabia? Tu não faz ideia do que podia ser Gente, esqueci Esqueci total, tá? Não lembro, tá? Não consigo me lembrar Mas enfim Se eu lembrar durante a edição Eu deixo aqui Na legenda pra você Gostou de conhecer a Barbie? Show de charme com esse vestidão Maravilhoso e lindo Se você curtiu Você já pode dar Aquele like maroto Se inscreve aqui no canal, tá? Se você ainda não é inscrito Pra mais vídeos E pra mais brincadeiras E pra você Que já é um inscrito aqui do canal Que já Ai, divide essas emoções Aqui comigo Ai, a gente se encontra amanhã No mesmo horário E no mesmo local Eu tô te esperando Uma que semaninha boa, né? Ai A gente fica com um pouco de medo De agosto, não fica? Eu tenho, tá? Principalmente porque ele é muito longo Mas agosto já começou Lindo e maravilhoso Aqui pra gente Um beijo Tudo de bom E até amanhã Mua! 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 Obrigado.